Olá, e hoje eu estou aqui para falar de um cantor de todos os netos. Ele já vendeu 50 mil cópias de C3 e ganhou sabe o que? Ganhou 10 mil. Ah, e vocês pensam que para por aí? Não para por aí não. Ele vendeu na segunda tiragem 100 mil cópias. Vocês sabem o que é isso aí? Ele ganhou o disco de Platina. Ué, vocês não sabem do que eu estou falando. Na terceira tiragem ele vendeu 150 mil cópias. Vocês sabem o que é isso aí? Ele ganhou o disco de Platina duplo. E não parou por aí não. Ele saiu arrebentado. Sabe o que foi que ele fez? Fez a última tiragem aí de 300 mil cópias. E ganhou o disco de Diamante. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando de Fábio Mendes. O cantor de prega de todos os netos. Se você quer levar o show dele para a sua cidade, é só chamar aqui. Para ser um efeito de sua fé, não esqueça de levar o show. Ah, você quer conhecer ele? Você quer saber quem é ele? Então veja aqui, ó. Agora, para vocês e todo o Brasil, ele que conquistou disco de ouro, disco de Platina, o mais romântico, com seu carisma e emoção, ele, o príncipe do pop brega, Fábio Mendes. Tchau, tchau. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco, coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Você, você. Coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Na, 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 na. Programa. Quem é visto, sempre é lembrado. Nair 10 e Natiel 01, oficial.